O volante Michael acredita que Gabriel fará falta nos dois próximos jogos do Corinthians. Com a ausência do volante, o técnico Fábio Carilli deve optar por Camacho. Fora da zona de rebaixamento, São Paulo pode ter mudanças para o duelo contra o Atlético Mineiro. A principal ausência será o Meia Cueva. Eliminado da Libertadores, o Santos assumiu a segunda colocação do Campeonato Brasileiro. O atacante Ricardo Oliveira acredita que a equipe está pronta para brigar pelo título. Lucas Lima pode ser a novidade do Palmeiras no próximo ano. Neymar Pai, representante do jogador, tem negociado com o Clube Alviverde há alguns meses e estaria usando o empresário João Celso Moraes, um dos parças de Neymar Júnior, como intermediário. Meu nome é Fernanda Silva. Essas e outras matérias você encontra na gazetesportiva.com. Muito além dos 90 minutos. Obrigado. 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 Obrigado.